O advogado Nelson Williams recebeu o título de cidadania piauiense, que é concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. O Eliezer Rodrigues esteve lá e você acompanha como foi. Na solenidade, diversas autoridades e personalidades políticas prestigiaram a concessão do título honorífico de cidadania piauiense ao advogado Nelson Williams. Eu estava conversando com ele, é um escritório nacional e aonde ele chega ele procura se inserir no contexto da cidade. Inclusive tem escritório aqui, o seu escritório tem, vamos dizer assim, um filial aqui e ele se insere na cidade como um todo. E tem, inclusive estava me dizendo, tem título de cidadão de alguns estados, não é só no Piauí não, o Piauí não é o pioneiro. Inclusive ele acabou de receber um em Minas Gerais. A Assembleia Legislativa faz muito bem em prestar uma homenagem a um grande brasileiro do campo jurídico. A honraria foi proposta pelo deputado Henrique Pires, do MDB. É alguém que investe, tem escritório instalado no Piauí desde 2008, eu perdi dez, dezesseis anos aqui. É um exemplo de vida da origem humilde, onde chegou, para onde vai. Não só advogado hoje, mas empresário. Tem um instituto que busca exatamente reduzir desigualdade através do estudo do direito da justiça social. Então, o Piauí fica engrandecido em recepcioná-lo aqui e ele muito mais por esse título que carregará pela sua vida. O homenageado destacou que há mais de 20 anos se sente bem acolhido pelo Piauí. A primeira vez que eu estive no Piauí foi em 2004. Em 2004, eu já fui muito bem recebido. Passado 20 anos, eu recebo o título de cidadão. Ou seja, eu sou acolhido pela casa que representa a vontade do povo piauiense. E para mim é uma grande honra, uma grande satisfação. E coaduna com aquela minha filosofia desde o início. Que em Roma nós deveríamos viver igual aos romanos. E esse título é o coroamento dessa filosofia de trabalho. É o povo reconhecendo que nós somos irmãos. Parabéns, então, pelo título de cidadania. Só que agora nós vamos mostrar que o presidente da Comissão Bista de Orçamento do Congresso Nacional, o deputado Juli Arco Verde, defende que emenda, que proíbe parlamentares, destine recursos para outro estado, que não seja o de origem. Ele fala sobre esse caso. Não, hoje rende, eu não sei porque é que rende, mas hoje rende esse assunto. Vamos acompanhar o que ele falou. Que evita qualquer tipo de usar mal a emenda, valorizar os estados dos deputados. Eu acho um absurdo, por exemplo, um deputado, aqui eu não conheço nenhum deputado que fez isso, mas um deputado de um estado, colocar emenda em outro estado, desprestigiando o estado que ele deu a votação e que ele colocou lá. É menos uma questão. Agora, nessa emenda, eu também ressalvei que possa ser feita em cidades de zona conubadas. Por exemplo, como Teresina atende muito Timor, tem essas regiões, o parlamentar pode destinar do Maranhão, pode destinar emenda para Teresina, para que Teresina possa fazer esse atendimento médico da cidade de Timor. Ezequiel Araújo, o negócio está corrido, mas vamos rápido aqui. Ezequiel, deputado Júlio, deputado federal Juli Arco Verde, está correto. Quer dizer, aquilo que a gente falou também, o Elias falou sobre isso, com exceção de alguns casos, tem que mandar para o estado de origem. Você recebeu, tinha um polipião esse aqui que mandava direto para São Luís. Acho que o irmão dele tinha um hospital lá em São Luís, mandava direto para lá, direto. Queria ajudar a saúde de São Luís, nada contra a saúde de São Luís, mas acho que devia ajudar a saúde de Teresina, né? Ele foi eleito pelo Piauí, mas enfim, está correto, né, Ezequiel? Eu acho que é uma proteção válida, né? Exatamente, até porque, Douglas, todas essas discussões sobre os repasses de emendas especiais, que são chamadas também de emendas PIX, elas ainda estão em processo. E o que é cobrado hoje atualmente, não somente do Congresso, mas também em razão do próprio Superior Tribunal, o STF, no caso, ele está cobrando a questão da transparência dessas emendas, porque se são destinadas para auxiliar em obras inacabadas, nesse custeio da máquina pública nas cidades, também nos estados do Brasil, eles estão cobrando a questão da transparência desses recursos. Então, se você está cobrando transparência desses recursos, é para onde elas estão sendo destinadas. E Júlio Arco Verde, ele está cobrando essa transparência, principalmente para que elas sejam destinadas aos parlamentares que estão destinando aos estados de origem, e não essa questão de destinar essas emendas a outros estados. Essa discussão toda ainda continua ainda em voga, Douglas, como eu já disse, por conta que o STF deu um prazo, então, de 10 dias, para que tudo isso seja resolvido. E creio eu que até o final dessa semana, dessas emendas PIX, tudo sobre esse assunto seja já discutido e já finalizado até o final dessa semana. Vamos agora ouvir o que disse, acompanhar o que disse o ex-governador do Piauí, Freitas Neto, sobre a aliança entre PT e PSDB em Teresina. O PSDB e o PT não é a primeira vez que estão juntos, não é? Na época em que o Chico Gerardo foi candidato a prefeito, a governador do estado, o vice dele, se não me engano, era o Antônio José Medeiros, mas era alguém do PT. Então, hoje em dia, os partidos políticos no Brasil, eles não têm uma representatividade, não têm uma ideologia muito fixa. Você vê muito numa cidade ou num estado, o partido A é coligado com o B, no outro estado vizinho, as coligações já são diferentes. Isso é em função do nosso quadro partidário. Um país que tem 35 partidos políticos legalmente registrados na justiça eleitoral, ele não tem nenhum que represente a população. João Magalhães, o tom do governador Freitas Neto é sempre um tom moderado, né? É sempre alguém que fala, que dá a sua opinião, que analisa, não se furta a dar a sua opinião, mas sempre mantendo um tom moderado que marcou a sua história política de diálogo, de dialogar, inclusive com a oposição, né? É um tom conciliador, né, Douglas? Não dá para esperar uma outra oposição do ex-governador e senador Freitas Neto, então ele avalia que essa aliança do PSDB junto ao Partido dos Trabalhadores é algo que não é a primeira vez que acontece, como a gente sempre lembra aqui, na década de 90 houve essa aliança. Agora, é claro que o contexto atual é diferente, afinal de contas, quando a gente fala de Silvio Mendes, a gente não está falando de PSDB, mas tem um núcleo, sim, que é muito tucano, que tem a imagem vinculada diretamente a esse partido que comandou a prefeitura por praticamente 30 anos. Então, agora, a Freitas Neto exerce aí o seu tom moderado, bastante conciliador, no sentido de entender o que ocorreu, né, faz parte desse processo de fragmentação partidária, né, e de perda de identidade das siglas. Como bem disse o ex-senador, o Brasil tem 35 partidos, são muitos os partidos, né? A gente sabe que tem a cláusula de barreira aí que tem ajudado a diminuir os partidos, inclusive, Douglas, um dado interessante, né, que dos nove candidatos a prefeito de Terezinha, só quatro terão direito à propaganda no rádio e na TV, uma consequência dessa cláusula de barreira, né, para tentar combater essa fragmentação partidária que existe no nosso país, como bem falou aí o ex-senador Freitas Neto. Olha, o... Aproveitando a passagem do senador Cílio Nogueira, aqui pelo Piauí, o senador falou sobre o candidato à prefeitura de São Paulo, pelo PRTB, Pablo Massal. Pablo Massal, para quem não conhece, pouca gente não conhece, Pablo Massal é coach, hein, ele não gosta muito de chamar de coach, não, mas, assim, eu acho que essa história de coach também é muito... O coach, na verdade, é um treinador, é um, né, ele não é coach, é um palestrante, ele é um palestrante, é um homem que domina muito bem as redes sociais, é milionário, e várias empresas também, de lançamento, de infoprodutos, enfim, é um mundo conhecido no meio digital, mas tem empresas também físicas, tentou ser candidato à presidência da República, não conseguiu, foi envolvido em algumas polêmicas, mas como ele mesmo diz, falando bem e falando mal, ele sempre é falado. E o Pablo Massal, ele está crescendo nas pesquisas em São Paulo, ele é contra a esquerda, né, então ele tira votos do prefeito de São Paulo, Ricardo, né, João? Ricardo Nunes, ele concorre, ele está sugando votos de Ricardo Nunes, provavelmente se é um segundo turno aí, será entre Pablo Massal e Boulos, Guilherme, Boulos, né? O senador Cid Nogueira falou sobre Pablo Massal, acompanhe. O Bloco da Direita critica a candidatura de Pablo Massal lá em São Paulo, o que o senhor acha sobre isso? Olha, eu tenho muito, às vezes tenho um pouco de temor daquilo que você não conhece, né, você entregar a prefeitura da maior cidade do país, uma pessoa que a maioria da população nem conhece, é uma coisa complicada, mas o eleitor é soberano e é sábio, vai saber fazer a sua escolha. Aliás, o senador Cid não é muito favorável à candidatura de Pablo Massal, ficou claro aí, né? É, porque é uma força que é considerada nova, nesse sentido da ascensão política. No campo mais à direita, a gente sabe que as expressões que vinham se destacando, além do presidente Jair Bolsonaro, vem a figura do próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E de repente agora surge, de repente, claro, após um processo, um nome que ganha repercussão na maior cidade do Brasil, e certamente será um influenciador também no processo de 2026. Então, esse nome ainda não é bem enquadrado nessa direita que vem se consolidando de Jair Bolsonaro até os dias de hoje. Então, é alguém novo que não se tem certeza das consequências do que esse nome vai provocar nesse campo da direita. Primeiro, se chegar ao poder. Segundo, se implementar determinadas mudanças, se fazer valer realmente a pauta de defesa da direita. Então, tudo isso ainda representa um ambiente de risco. Essa ascensão de Pablo Massal na direita a nível nacional, porque São Paulo interfere diretamente no cenário nacional. Obrigado, então, a todos pela presença. A audiência é bem rápida aqui, só reforçando o convite para o debate amanhã de Timon, 1h20 da tarde aqui na UGTV. Expectativa boa, bem rápido, João. Boa expectativa, né? Certamente. É bom lembrar que a audiência da UGTV em Timon é sempre estrondosa e amanhã não vai ser diferente. Então, o debate entre os candidatos à prefeitura da cidade de Timon, Douglas. Muito grande a ligação entre Teresina e Timon. São cidades co-irmãs, ligadas por três pontes. Então, é mais do que necessário promover um debate como esse para dar oportunidade do eleitor conhecer melhor e fazer a comparação entre os candidatos. Então, realmente imperdível. Isso aqui é oportunidade ímpar, né? Exatamente. Que prevaleça o discurso das ideias e das propostas a todos os cidadãos timonenses que sempre nos acompanha aqui em toda a nossa programação da UGTV. E vai ser, então, um debate bem acalorado, claro. Todos esses candidatos que querem trazer boas propostas para a cidade de Timon, mas o eleitor timonense é quem vai decidir quem é, quem será o próximo prefeito ou também a continuidade do mandato de Dinair Veloso na cidade de Timon.